Meu amigo aqui, beleza? Aqui é Marcos de Rose. Cinco burrices que as pessoas pensam sobre guitarra e ou guitarristas e também sobre música e... Ai meu Deus, que título cumprido, esquece. Mas enfim, o fato é que a gente tem mais cinco idiotices e, cara, tão ótimas essas idiotices. Cuida. Cara! Pra tirar um sonzão pesado de guitarra tem que usar corda pesada. Meu Deus do céu, cara. Tony Iommi, guitarrista do Saba. Se não me engano, usava corda 08 e tem um dos sons mais pesados de guitarra da história. Esquece. Corda pesada serve pra quem tem uma mão extremamente forte e quer tocar muito forte, poder tocar forte. Corda leve serve pra quem tem a mão que não quer arrancar fora os músculos e os dedos, não quer que salte pra fora, entendeu? Usa corda leve, tranquilo. Basta saber tocar com a corda leve e tu tira um som pesadíssimo. Cara, essa aqui é ótima porque estamos em 2020 e a pessoa diz assim... Cara, se é bom na guitarra, tem que fazer pacto com o Cramonhão. Cara, sério, sério. Porque eu ouvi, porque eu ouvi o cara dizer, não, esse cara tem pacto. E daí eu ri e ele, não, não, é sério, esse cara tem pacto. Daí eu parei de rir e ele continuou a ser isso. Não, com certeza tem pacto. Não, cara, não, ele não tem pacto. Sabe com quem que o cara tem que fazer pacto? Por exemplo, pode ser até comigo. Ou com um bom professor. Eu sou um bom professor, faz pacto comigo, assina lá o Guitarra desde o começo que tu vai ser um ótimo guitarrista. Começa por aí. E depois, é claro, tu vai ter que botar a bunda na cadeira e estudar um monte. Vai ter que praticar, não tem essa, entendeu? Não é pacto com o diabo, é o pacto com a cadeira. É pacto com a tua bunda pra que ela aguente ficar ali contigo sentado em cima dela horas e horas estudando. Guitarrista que toca muito rápido não sabe bem o que tá tocando. E daí? Esganar uma criatura dessa? Depois o cara esgana e vai preso. Cara, mas eu tenho um bom motivo pra esganar o cara. O guitarrista que toca muito rápido, ou toca bem ou toca mal. Porque tocar rápido não quer dizer nada. Ele toca limpo? Toca. Toca super limpo. Então o cara tem uma baita de uma técnica, ele toca bem, estudou pra caramba, provavelmente ele sabe o que tá tocando. Entendeu? Não, ele não toca limpo. Então o cara nem estudou. Entendeu? Então talvez ele não saiba o que tá tocando mesmo. Mas não é porque toca rápido. É só porque ele não estudou. Entendeu? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aqui é muito bom. Todos os guitarristas que tocam rock usam drogas. Eu toco rock. Tem pavor de droga. Obrigado. Sem mais. Para tocar guitarra, tem que começar tocando violão. Ah, deu século XXI, meu amigo. Eu já falei disso aqui no canal. Eu já fiz até vídeo do Cifra Club dizendo sobre isso. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver? São os mesmos acordes. É a mesma afinação. Acabou. Tecnicamente é super diferente. Eu me lembro de ver aquele pessoal que tocava violão das antigas. E eu sempre adorei tudo que é tipo de música. E uma vez um deles foi lá em casa e disse, Pá, deixa eu experimentar a tua guitarra. Nunca toquei guitarra antes. Eu dei a guitarra, cara. O cara fez uma barulheira. Diz, nossa, que coisa horrível. Como é que tu consegue tocar isso aqui? Eu toquei para ele. Ele viu, ah, mas tu consegue fazer isso só bem? Eu não consigo. Claro. A técnica é totalmente diferente, velho. É totalmente diferente. Alguns conceitos tu até pode usar igual. Mas tecnicamente na hora de tocar a pressão dos teus dedos, a mecanização dos movimentos é completamente diferente. Sim, os acordos são iguais. Daí tu vai dizer, ah, eu toco violão igual eu toco guitarra. Provavelmente tu toca mal. Desculpa, falei. Pronto, falei. Cara, peraí, peraí, peraí. Olha só. Tu tá sabendo do Geek Week VR? O Geek Week VR vai ser uma semana inteira onde eu vou dar um monte, um monte, um monte de conteúdo. Muita coisa, muita aula de guitarra. É praticamente um mini curso de guitarra que tu vai ter 3, 4 aulas por dia. Então o que tu tem que fazer é só clicar aqui no link, se inscrever. E o primeiro link aqui embaixo também, Geek Week VR. Imperdível. Depois tu vai saber exatamente qual é, que é a semana que isso vai acontecer. E, claro, é gratuito. Então, bora lá. E volta pro vídeo depois. Então é isso. Gostou do vídeo? Curtiu? Olha que tem mais burrice que eu posso falar aqui. Deixa aqui embaixo. Fala algumas burrices que tu já ouviu também. E de repente vem pra um próximo vídeo. Aparece aí. E eu vou dar crédito, tá bom? Então é isso aí. Ah, não esquece de deixar o like e compartilha o vídeo. Valeu, até a próxima. Meu o... Faz isso não, mano. Faz isso não, porque eu tô com o título na cabeça e agora esqueci o título. Meu amigo, que beleza! Cinco burrices que as pessoas pensam sobre guitarra. Tá vendo que... Pronto! Vai, Mike! Meu amigo, que beleza! Aqui é Marcos... Meu Deus do céu!